A vida é a escola querida, sempre eu amei as mulheres no seu caminhão Ah, já foram tantos chaves, ah, já foram tantos chaves Tu és orgulho, tu só nem sabe esta cortada Tu terá outro sem certeza, sempre, sempre Deixa, deixa, deixa Deixa que te acabar Só sempre meu bem irradia, quando não se é bateria E tente o povo cantando, recorre o marido e a bela Pra desumbrar a passarela Com a cidade alemã e a escola no livro da missão A regra, pra desumbrar a passarela Com a cidade alemã e a escola no livro da missão Abre o aras e a bolsa da missão Abre o aras e a bolsa de chamas Abre o aras e a bolsa de chamas Música 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 Eu vou descer na ladeira É a morada do samba que chegou Eu vou descer na ladeira É a morada do samba que chegou Eu vou descer na ladeira 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 Música 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 Música